Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Maraná, cruzamento, Peixinho de André E a gol do Irati, 1 a 0 Segundo tempo, Valdirã recebe de Moraes Avança e chuta bonito o cruzado, 1 a 1 Agora o cruzamento é de Reinaldo para Leandro, de primeira Que beleza, Irati de novo na frente, 2 a 1 Moraes chuta de longe, o goleiro espalma Valdirã tenta e no rebote, a dedica e cabeça Deixa tudo igual, final Irati 2, Vasco 2, final O Vasco que nunca conquistou uma edição da Copa do Brasil, não é isso Rui? Exatamente Andrade, você entra quando quem deveria jogar, deveria ser o Ives né Mas ele sentiu a virilha, está fora da partida e você entra Pronto para a partida? Sim, estou pronto né, a gente lamenta aí a perda do Ives E pretende entrar aí, vamos primeiramente mostrar muita raça, muita determinação Para poder suprir essa falta do Ives aí Esquecer aquela síndrome do Vasco não conseguir a classificação na Copa do Brasil em casa Já perdeu para o 15 de campo bom, já perdeu também para o Baraunas Não, isso aí é passado, agora a história do presente A gente está tentando construir um novo futuro aí Espero que seja um futuro aí promissor aí para o Vasco Que possamos sair daqui com a classificação e com a vitória acima de tudo Bom jogo Trabalho final de aquecimento, o Vasco que vem para essa partida contra o Irati O Vasco agora definitivamente sem o Romário né Vamos dar uma olhada então nas duas equipes Começando com o Vasco do técnico Renato Gaúcho A equipe do Vasco da Gama Vem para essa partida importantíssima da Copa do Brasil Buscando vaga nas oitavas de final com essa equipe Cássio goleiro número 1, Wagner Diniz número 2, Jorge Luiz número 4, Fábio Brás número 3 E o Diego com a camisa de número 6 O meio campo tem o Igor número 5, Andrade 19, Ramon número 9, Moraes camisa 8 E no ataque o Edilson com a camisa de número 10 E o Valdirã número 7 A dupla de ataque agora do Vasco O Edilson, Capetinha e o Valdirã Essa é a equipe titular do Renato Gaúcho Que tem a sua disposição no banco de reservas Os seguintes jogadores Nem todos ainda ali no banco de reservas O Roberto, o Claudemir, o Éder, Abedi, Hernani, Alain e Bruno Meneghel São as opções do Renato para o decorrer da partida Do outro lado o Irati do Paraná Escalado pelo técnico Valdimelo Com o Walter, o goleiro número 1 Renaldo número 2, Maurício 3, Edson Borges número 4 E o lateral esquerdo é o Márcio Diniz ou Márcio Goiano Com a camisa de número 6 O meio campo tem o Russo número 5, Mini 8 André número 10 e o Hernani com a camisa de número 11 E no ataque Mateus 7 E Leandro, o artilheiro com a camisa de número 9 A equipe do técnico Valdimelo Vamos dar uma olhada então nas opções do técnico do Irati Para o decorrer da partida Aí estão elas Tiago, Jefferson, Cambará, Anderson, Ricardinho, Chimba e Bruno De olho também no trio de arbitragem Para essa partida entre Vasco e Irati Trio Capixaba Edson Espiridião no apito Que você vê aí Auxiliado nas bandeiras pelo Alfonso Scarpatti E José Ricardo Linhares Diga Renato, você chegou a falar ali para o Edilson Para lá, para lá Por que o Vasco deve atacar para lá? Com a ajuda do vento? Exatamente Vamos aproveitar De vez em quando o vento aqui em São Januar E hoje está ventando E aí pelas 5 horas o vento sempre para Então vamos aproveitar o primeiro tempo Ele ganhou o sorteio Para a gente aproveitar o vento também Aí o Renato já sabe tudo da colina Inclusive Quando o vento para de soprar E está soprando mesmo o vento Aliás o dia começou ensolarado Uma belíssima Um belíssimo sábado de sol Aqui no Rio de Janeiro Agora as nuvens Trazidas aí pelo vento Já Fecharam um pouquinho o céu Mas daqui a pouquinho É capaz até de abrir de novo Já já a bola vai rolar Para Vasco e Irati Moreno Diga Vou ouvir uma palavrinha aqui do Valdimelo Falando exatamente sobre o jogo Que já já vai começar É... Teu time vai partir para cima Nós temos que tomar cuidado Não podemos se expor tanto Mas o resultado é favorável a Vasco Nós temos que se expor Mas com inteligência Para a gente poder reverter a situação A bola está rolando Começa a partida em São Januário Começa o jogo de volta Da segunda fase da Copa do Brasil Para Vasco e Irati O confronto de cariocas e paranaenses Vamos ver o primeiro trabalho ofensivo Da equipe da casa O Vasco da Gama Dominando com o Valdirã De atrás com ele a marcação do Maurício O Valdirã protege O árbitro paro e marca a falta A dividida Chegando por ali o Maurício Dividindo com o Igor E a bola rolando ali no campo de ataque Perdeu o Valdirã Tomou a bola Irati Vem mais uma vez no contra-ataque Vem na velocidade com o André Botou na frente Vai para dentro da área Pode finalizar Na hora de bater para o gol Foi desarmado Mas ele acabou tocando por último na bola O Vasco da Gama aqui na primeira fase Passou pelo Botafogo da Paraíba Um empate de 1 a 1 Lá na Paraíba E 7 a 0 no Rio de Janeiro Vai posicionar dois jogadores na formação da barreira ali Para proteger o canto direito Quem toma distância é o Andrade Está por ali também o Ramon Ramon já deixou a bola Fica apenas o Andrade que você vê aí de pertinho Vamos chegando aos 5 minutos deste primeiro tempo 0 a 0 Andrade para a bola E ela vai pela linha de fundo Sport TV o canal campeão É o trabalho do técnico Valdimelo E a obediência dos jogadores A obediência tática dentro de campo Escapando Moraes Já deixou dois Já deu uma entortada em dois adversários Buscou o cruzamento O Márcio Diniz bateu por último da bola Cedendo o escanteio para o Vasco O torcedor gostou E quando a marcação é boa Quando o posicionamento tático da equipe adversária É eficiente Tem que tentar sim Na jogada individual Como fez o Moraes Bola para o Wagner Diniz Vai rolando para o Moraes Tentou o cruzamento Jogou por baixo Facilitou a vida do Edson Borges O zagueirão da equipe do Irati Afastou Briga pela bola O Vasco e retoma Moraes Quando girou Já girou no passe Entregando para o Wagner Diniz Olhou para a área Para cruzar E a bola desvina o Maurício E vai pela linha de fundo É novo escanteio O Edilson agora passa a ser a referência da equipe O capitão do Vasco Com a saída do Romário E olha só na velocidade O Vasco chegando Com o Ramon Ajeitou atrás A batida de primeira do Igor Bola desviou no marcador Subiu e chegou com facilidade Nas mãos do Walter E falando em Brasileirão 2006 O Vasco estreia Contra o Internacional Aqui em São Januário A estreia é complicada Pegando o Inter Que talvez tenha um dos melhores times Do Brasil Vem disputando Com sucesso Por enquanto Libertadores E o Vasco da Gama Chega com velocidade A bola batida Fraquinha Fraquinha No meio do gol Ali estava o Walter Aí o Edilson Visou na bola O Edilson Ficou no chão O Edilson Irati vem pro jogo Lançamento pro Matheus Ele recebe dentro da área Limpou o lance Bateu em cima da marcação Jogou em cima do Fábio Brás Vamos ver agora o rebote Uma olhadinha pra área Vem de novo Levantamento Desvio Gol Do Irati André Camisa Número 10 Aos 22 minutos Do primeiro tempo O Irati tá na frente Um para o Irati Zero para o Vasco Depois do desvio de cabeça Olha Lançamento pra área Desvio de cabeça O André Bola lá no cantinho 1 a 0 Alexis Cobar 1 a 0 Numa falha Terrível De posicionamento Da defesa do Vasco Como subiu sozinho A vontade O André Olha aí o André Comemorando com justiça Subiu sozinho Pra cabecear Não teve muito trabalho Ninguém o incomodou Uma falha terrível De marcação De posicionamento Da defesa do Vasco O Irati Sempre muito perigoso Nos contra-ataques O Valdimelo Colocou aqui O rápido Matheus Em cima do Fábio Brás Toda vez que jogar a bola Na frente Vai levar vantagem O lance começou aqui Com o Matheus pela esquerda E depois o cruzamento Do Reinaldo Lá pela direita E o André Completamente livre O Vasco Teve algumas boas oportunidades Não conseguiu marcar E vai pagando preço Por isso A equipe paranaense Na frente do Vasco Da Gama Aqui em São Januário Lembrando que o primeiro jogo Foi 2x2 Qualquer vitória Por qualquer placar Garante Logicamente o vencedor Na próxima etapa Nas oitavas de final Estamos acompanhando Ao vivo Aqui no Sport TV Direto de São Januário No Rio de Janeiro As emoções Da Copa do Brasil É o segundo jogo O jogo da volta Da segunda fase Vale uma vaga Nas oitavas de final Para pegar o Criciúma Olha o André Ganhou a dividida Do Fábio Braz Tocou para o Matheus Ele ajeita Fez um corte Em cima do Diego Está ali para ajudar Também na marcação O Jorge Luiz Preferiu tocar Mais atrás o Wagner Aí veio a abertura Do Leandro Tocando para o Reinaldo Tenta na velocidade Botou na frente Passando pelo Diego Fez o cruzamento E jogou muito mais Para o goleiro Cássio Toca a bola no ataque O Vasco com o Ramon Andrade Se mexendo na frente O Moraes Brigou contra o Mini Levou a melhor o Moraes Bom, o passo do Moraes Para o Wagner Diniz Dentro da área Cortou a perna esquerda Levantou Olha o gol E a bola vai pela linha de fundo Quase, quase o gol De empate do Vasco Fica lamentando o Ramon Fica com o escanteio o Vasco Bom, a jogada do Wagner Diniz Conseguindo o cruzamento Passou do Valdiramp Do Ramon, não Que chance teve o Vasco Com o pé ali Salvou o goleiro Walter Bateu o escanteio curtinho O Vasco da Gama Moraes Olhou para a área Vai bater dali E gol O do Vasco Moraes Camisa número 8 Arriscou o chute cruzado A bola desviou No zagueiro do Irati E foi para o fundo Do gol paranaense Para deixar tudo igual Para festejar o torcedor do Vasco Olha só Como bateu o cruzado O Moraes A bola desviou E foi para o fundo do gol Um para o Vasco Um para o Irati É, o Moraes fez uma jogada Arriscou ali pela direita Aliás, pelo lado direito De ataque do Vasco Está bem mais fácil de chegar Aqui o Márcio Diniz Marca muito mal Sempre marca a distância Não aperta muito a marcação A cobertura do Hernani É falha também O Wagner Diniz Vem levando a melhora Ainda há pouco Quase o Vasco fez o gol Na jogada que originou O escanteio Numa jogada do Wagner Diniz Aqui E mais uma vez Por esse lado O Moraes dá um chute ali E consegue fazer o gol de empate O Vasco é melhor no jogo Mas o Irati É muito perigoso Nos contra-ataques O Vasco deixa muito No mano a mano Tem um zagueiro pesado Que é o Fábio Braz Pelo lado direito Por aqui o Irati Também vai conseguindo Suas melhores jogadas É um jogo aberto Um jogo indefinido O Moraes, Moreno Que marcou agora O terceiro gol dele Na competição Terceiro gol Com a ajudinha Do aniversário Aquele desvio ali Que matou realmente O goleiro Walter Tirando a chance de defesa Está aí o Moraes Escapando da marcação Lançou para o Valdirã A bola corre demais E fica Nas mãos do Walter Para falar dessa Dessa semana Não tão boa assim Do Irati Primeiro essa Infecção intestinal Sem problema Alimentar Com os jogadores No meio da semana Na quinta-feira Para ser mais preciso O motorista do ônibus Que levava A delegação do hotel Para o CT do Flamengo Onde eles treinariam Se perdeu Vamos ver a cobrança da falta Vem a batida Para o gol direto A bola foi Pela linha de fundo Sport TV O canal campeão E para terminar a história Do motorista que se perdeu Com a delegação do Irati Aqui no Rio de Janeiro Chegaram tão atrasados Que treinaram apenas 20 minutos Lá no CT do Flamengo Ninho do Urubu E eles gostaram Moreno Que o último treinamento No caso o apronto de ontem Foi na Gave Muito mais perto Aí o motorista Não se perdeu Bola tocada pelo Ramon Diniz Tira o cruzamento Desvio de cabeça Vai pela linha de fundo O Moraes chegou Mergulhando lá na área E a bola foi direto E apenas tiro de meta Para o Irati Reinaldo Tenta usar a velocidade O Reinaldo botou na frente Ainda o lance individual O Reinaldo sozinho Agora fez a abertura Mas teve que voltar Para dominar Essa bola O Wagner Está aí ele Jogando na esquerda Marcio Diniz Tira o cruzamento Com o perigo Leandro Cabeçada pela linha de fundo Olha o desespero Do Leandro Desvia de cabeça Lá no cantinho E depois desse chute A bola desvia No Reinaldo E vai para o fundo O gol O gol do Moraes Deixando tudo igual 1x1 está o jogo Aqui em São Januário 1 para o Vasco 1 para o Irati Vale Vaga nas oitavas De final da Copa do Brasil Por enquanto Esse resultado Vai classificando A equipe carioca Primeiro jogo 2x2 Conseguindo a recuperação Irati Olha o André Bobiou e perdeu Mas o árbitro Viu ali o empurrão Em cima do André Aí o Ramon Protegendo Joga mais atrás Para o Igor Vai tentar sair Para o time do Vasco Nesse finzinho De primeiro tempo Adiantou demais O Igor Perdeu a bola O Igor O Matheus Domina o Igor Chega para recuperar Fábio Braz De primeira Botando para correr O Wagner Disparando aqui Pelo lado direito Ele para cima Do Márcio Diniz Ainda o Wagner Diniz Fugiu da marcação Bonito lance Perda esquerda Bateu o rasteiro Caiu para a defesa O Walter Boa jogada Do lateral Wagner Diniz Acreditou no lance Estava dando tudo certo Aí ele pensou Vou bater para o gol E bateu Só que o chute Saiu fraco Mas ele é o jogador Do quase tudo certo Bem o Wagner Diniz Ele passa por um Por dois Chega na linha de fundo E aí cruza no outro lado Ele passa por três Chuta fraquinho Na mão do goleiro Precisa melhorar muito A conclusão das jogadas O Wagner Diniz Bem o Valdirã Já sumindo um pouco No jogo O Valdirã Apareceu Mas apareceu Errando o passe Matheus Tocou na frente Mas não há tempo Para tentar o ataque O Irati Porque o Edson Espiridão Encerra a primeira etapa Aqui em São Januário Um para o Vasco Um para o Irati Reportagem do Sport TV No gramado Com o Rui Guilherme E com o Sérgio Lobo O jogo está difícil Ramon Está difícil O jogo não é fácil não Agora a gente precisa Segurar um pouco mais a bola Coisa que a gente não está fazendo A gente está Rifando muito Querendo jogar muito rápido E Precisamos segurar mais a bola Para ter mais oportunidade De gols O problema é que eles Marcam muito né Ramon Está marcando homem a homem A gente procurar Movimentar E quando tiver a bola Segurar um pouco mais Deixa eu ver aqui o técnico Renato Gaúcho Que vai conversar com a gente Sobre o segundo tempo Está ali nada De perigo desse Se livrando da bola Não pode Renato Qual é a orientação Para a equipe no segundo tempo Valorizar mais a posse de bola Ter mais calma Tranquilidade Marcar E valorizar principalmente Quando nós estivermos com a bola Próxima área deles Não querer se livrar A bola não é uma dinamite É um pedaço de couro Trabalhar a bola Achar o melhor O companheiro colocado Respeitado o minuto de silêncio O árbitro Edson Esperidião Vai autorizar Ele apita E a bola está rolando Para o segundo tempo Começa Para cariocas e paranaenses A segunda etapa Aqui em São Januário Jogando de azul O time do Irati Trabalhando ali no campo De defesa Tentando sair para o jogo Pela primeira vez Moreno Sim? Eu estava conversando aqui Com alguns componentes Da comissão técnica Da equipe do Irati E é uma coisa normal Essa troca de uniforme Inclusive Sendo a camisa diferente Do primeiro tempo Eles fazem isso Em todos os jogos Olha o problema Lá fora Segundo a polícia Aqui em São Januário Já foi contornado Foi briga entre torcedores Eduardo Moreno Fora do estádio De São Januário É, no intervalo Deu para ver alguns Torcedores correndo Para fora Logo depois Começou Esse tiroteio aí Que durou pouco E por falar em Paraná O Paraná está na decisão Do estadual Na final dos estaduais Lá no Paraná Pelo Brasil todo E toda a cobertura Hoje e amanhã No Sport TV Fique ligado Vamos ver o levantamento O Ramão Jogou fechadinho Bola perigosa Hernani Deixa um pouquinho Mais atrás Para o Maurício Recomeça A equipe do Irati Com seus dois zagueiros O Maurício Edson Borges Esse é o Edson Borges Tocando no ciclo central Do campo O Hernani Hernani tentava um toque Perdeu para o Ramão E lá vem o Vasco A descida é boa do Vasco São quatro vascaínos Contra cinco Jogadores de Irati Bola para a área Valdirã cortou Está pintando o gol Gol O do Vasco Valdirã Camisa número sete Antes dos dez minutos Do segundo tempo Vasco vira o jogo Para cima do Irati Numa jogada rápida Num contra-ataque O Ramão roubou O Moraes Tocou para o Valdirã Que limpou o lance Tocou na saída Do goleiro Walter Dois para o Vasco Um para o Irati O Vasco virou Alexis Cobar Virou numa bela jogada O Irati perdeu Uma bola ali No meio campo Sua defesa Estava desarrumada O Ramão Que começou Foi quem roubou A bola na verdade E começou a armar Esse contra-ataque Bela bola do Moraes E a jogada do Valdirã Muito boa Tirou o Edson Borges Com um toquinho Na saída do goleiro Toque com categoria Também Um belíssimo gol Do Valdirã O Valdirã Que é o artilheiro Do Vasco Na Copa do Brasil Quatro gols marcados O Valdirã Que foi uma Ao que parece Uma boa Contratação Do time do Vasco Sport TV O canal Campeão O Valdirã Que veio do sul Do país Veio do esportivo Destacou ali no esportivo E o Vasco Trouxe E está aí O artilheiro E a gente viu Lá o Ramão O Ramão O Ramão que começou Que roubou a bola Do Hernani O Hernani tentou o passe O Ramão cortou E dali saiu o contra-ataque Para a equipe do Vasco E aí saiu o gol O gol da virada O gol do Valdirã Depois um belo Passa do Moraes Dois para o Vasco Um para o Irati Lá em Irati Moreno O Vasco sempre esteve Atrás do placar E o Valdirã Fez o primeiro gol E o gol de empate Foi do Abedi Benefício a jogada por ali Acabou saindo E o lateral Para a equipe Para o Ness Rapidamente cobrado Mateus Girou bem o Mateus Deixou para trás O Fabio Brás Rolou para trás André bateu E bateu para fora Aí o André Protejando a marcação Do Andrade O Andrade cometeu A falta Hernani Solta aqui para o outro lado Já aparece o camisa O Minni aqui Pelo lado direito Ele passou a ser O lateral direito Da equipe paranaense Aí ele O Coriano Mini Descolou cruzamento Que bela saída do Cássio Saiu muito Bem do gol O Cássio Para desviar essa bola Em busca do título Paulista São Paulo parte Com tudo para cima Do Ituano Neste domingo Às 13h45 da tarde Horário de Brasília Ao vivo No Sport TV Aí a gente está revendo Por trás do gol A imagem do gol Do Valdirã O gol da virada Vai deixando o Vasco Na frente 2x1 em cima do Irati E o Vasco Nas oitavas de final Mas tem jogo Quem passar por esse confronto Pega o Criciúma O primeiro jogo Em Santa Catarina Vamos ver a compra Esse escanteio Perna direita O lançamento partiu Tentou O desvio de cabeça O Fabio Braz ficou procurando a bola Então Jorge Luiz abriu Para o Ramon Lá vem Cruzamento fechado É mais Vamos ver se vai sair Para esse escanteio Não, sai para a lateral Trabalho do Chimba Jogou na frente Para o Russo Tentou o passe O Russo Com o pé não deu Com a cabeça Também não deu Maurício escorou Jogou a desviar De cabeça O Hernani Não funcionou O passe Vai tentar sair O Abedi Boa bola do Abedi Aí o Moraes Rolando para o meio Edilson De calcanhar É para o Valdirã Gol Do Vasco E um golaço No Vasco da Gama Contra-ataque Com direito A toque De calcanhar Wagner Diniz Rolou Calcanhar Do Edilson E gol de Valdirã Que bateu Cruzado Na saída do Walter Três Para o Vasco Um para o Irati Golaço Hein Moreno Acho que o Edilson O Edilson anda Conversando com o Sócrates Porque no primeiro tempo Ele já tinha dado Um passe de calcanhar Num contra-ataque Maravilhoso E agora Um passe perfeito Ali para o Valdirã Que matou A defesa do Irati Valdirã concluiu Muito bem De pé esquerdo No canto Mais uma vez Mostrando que sabe Fazer gol Valdirã Vasco vai fazendo Três a um E agora Fica muito difícil Para o Irati O Edilson não precisa Fazer isso Até porque está Três a um Para o Vasco Mas fez E aí tomou O cartão amarelo E o Valdirã É o artilheiro Do Vasco Cinco gols Na Copa do Brasil Funcionando A dupla De ataque Do Vasco da Gama O Edilson e o Valdirã Olha o que fez o Diego Agora Olha o que fez o Diego Toque de cabeça Para o gol Foi buscar o Cássio Eu falei de funcionar A dupla de frente Do Vasco da Gama Alex Cobar O Renato chegou a falar Antes do jogo Que os atacantes Do Vasco Como se fosse um recado Diretamente para o Edilson E para o Valdirã Estavam tendo Falta de tranquilidade Não estavam tendo Tranquilidade Na hora da finalização Agora o Valdirã Já mostrou Que tem muita tranquilidade Para definir Já fez dois gols Hoje O Valdirã tem muito talento Um jogador que precisa Ter um pouco de paciência Ser trabalhado O Renato Gaúcho Conhece tudo da posição Tem muito para passar Para ele Hoje mostrou Que os papos Vem sendo bons Os treinamentos também O Valdirã Teve duas chances De marcar E fez os dois Fez os dois gols É o Vasco Vencendo o Irati Pelo placar de 3 a 1 Funcionando o ataque Com o Valdirã Marcando duas vezes Nesse primeiro jogo Alex Cobar Do Vasta Gama Ficamos assim Depois da era Romário Romário agora Jogando nos Estados Unidos Vamos ver essa descida Diretiva daqui a pouquinho Eu quero que o Alex comente Sobre agora O oitavo clube Do Romário Agora o Miami Futebol Clube Verdade Eu não sei se o Vasco Vai sentir tanta falta Assim do Romário não Honestamente Acho que o Edilson Valdirã tem tudo Para se entrosar E melhor aí Vamos ver se lança Lançada para a era do Vasco O Romário centralizava Muito né As coisas no Vasco Fora de campo até Jogadores por exemplo Valdirã Vamos ver se lança Conseguiu a recuperação O Hernani Jogou para a área Lançamento aí A bola do Cássio O oitavo Valdirã Muito ansioso Para passar a bola Para o Romário Quando jogava com ele Com o Edilson Já está tendo mais segurança De chutar para o gol Enfim Acho que o Vasco Vai se acertar sem o Romário O que vale mesmo dizer Que o Vasco Depois do fiasco No estadual Se apresenta melhor hoje O Diego conseguiu O cruzamento Está pintando o gol A batida para fora Agora perdeu um gol Feito o Valdirã Era a chance Do quarto gol Bascaíno Terceiro Do Valdirã Olha o que ele fez E o Romário Vai chegar aos mil Aos mil gols Lá nos Estados Unidos Alex? Não sei se lá Mas ele vai chegar Ele vai dar um jeito De chegar Quem foi para lá Também o Zinho O Zinho vai jogar Com o Romário Campeonato dos Estados Unidos De futebol Como eles chamam lá O soccer O Moreno Quem reclamou Muito com o Valdirã Desse lance Desse gol Que ele perdeu Foi o Edilson Ele queria a bola Estava chegando Para bater livre e livre O Valdirã não viu Mas estava bom Para o Valdirã Estar para o gol também É que ele errou Errou feio Olha o Moraes Apareceu bem o Moraes E surpreso o Moraes Para rolar para o Valdirã Quem sabe agora o quarto GOOOOOOOL Do Vasco E é mais um de Valdirã Camisa número 7 Marca o terceiro dele no jogo Quatro para o Vasco Um para o Irati Numa bela roubada de bola Do Moraes E o Valdirã batendo cruzado Encheu o pé o Valdirã O Irati depois que sofreu o terceiro gol Saiu do jogo Desarrumou completamente na defesa Não consegue mais passar do meio campo Vasco toma a bola com muita facilidade Com mais facilidade ainda Chega na cara do gol a todo momento E vai fazendo o número Vasco Vai já chegando ao quarto gol O Valdirã aproveitando para pensar já em artilharia da competição e tudo Ainda cabe mais E ele vai sair Quem vai entrar vai ser o Hernani 16 E o Valdirã é o artilheiro do Vasco Na Copa do Brasil O Valdirã tem 6 gols O Moreno ele agora é o artilheiro da Copa do Brasil Porque o Mendes do Vitória e o Rinaldo do Fortaleza Os dois tem 5 gols O Valdirã acaba de assumir a artilharia Olha aí viu É o Valdirã 6 gols marcados Aí foi marcado o impedimento do ataque do Irati Vamos ouvi-lo aqui rapidamente Sobre os gols que ele marcou Vamos ouvir aqui sobre os gols marcados em Valdirã Graças a Deus né Primeiramente Deus Segundo o meu esforço, o meu trabalho E tá aí mais do que nunca Fiz 3 gols Mas eu tô mais importante que eu puder ajudar a equipe do Vasco A Feliz da Vida não poderia ser diferente hein 3 gols marcados hoje E agora artilheiro da Copa do Brasil O Valdirã 4 para o Vasco 1 para o Irati O Vasco na gama Vai sim Caminhando para as oitavas de final Enfrentar o Criciúma Primeiro jogo em Santa Catarina dia 12 Quarta-feira que vem né Ainda sobre a esperança do Irati O Rio Branco eu não sei Mas o J. Malucelli nada mais é do que o ex-Malu Tron Vamos ver se ele Veio lançamento pra área Dominou o Moraes Insistiu Tá pintando o gol Chegou a Bidi Brigou A bola não entra Vai insistir o Vasco A Bidi Puxou Moraes também briga Conseguiu levar pra linha de fundo Buscando um cruzamento Jogou em cima do Hernani Impressionante o lance Como a bola não entrou E abriu mão de disputar a B Quem dirá a C né E se não tô enganado também O Malu Tron chegou na Aparecendo no meio do caminho ali o Hernani Pra fazer o corte O Hernani do Vasco vai se aproximando ali do Hernani Que é do Irati Que é do Irati Edilson Vai pra cima da marcação Tocou curtinho Funcionou a tabela Olha o quinto do Vasco Apareceu o Walter Pra desviar a bola pela linha de fundo Tabelinha Aí o Edilson Na finalização Quase que o Edilson Deixa o dele Olha aí o Hernani Chegou pro cruzamento Uma tabelinha ali do Edilson Com o Andrade Aparecendo bem adiantado No meio do campo do Vasco O Vasco que vai garantir Na classificação Quarta-feira que vem Joga em Criciúma Contra o Criciúma E na outra quarta-feira Dia 19 Aqui em São Januário A pressa ali realmente foi Inimiga né Da perfeição aí Quando tentava sair pro jogo do Irati Vamos ver agora com o Mini Nem assim Perdeu o Mini Pro Igor O Igor tocou pro Hernani O Vasco quer o quinto gol Passou o Abedi O Hernani tocou Edilson bateu Gol O do Vasco Agora é de Edilson Camisa número 10 No finzinho do jogo Quase 47 minutos Dominou o Edilson Se ajeitou E bateu pro fundo do gol Mais um do Vasco 5x1 pra cima do Irati E a galera grita Edilson E não está reclamando da arbitragem Realmente comemorando o gol Com o atacante do Vasco Tá muito fácil pro Vasco Agora termina o jogo O árbitro O Irati estava entregue Não chegou nem aos 48 Que tinha prometido O árbitro Edson E o espiridião Final portanto da partida 5x1 Para o Vasco 1x1 Para o Irati Vou ver aqui o Edilson Ficou no primeiro gol dele Com a camisa do Vasco E aí Edilson Tava morrendo de vontade De fazer esse gol Cara Já estava Desesperado O goleiro ainda pegou uma bola Ali indefensável Valeu O Vasco jogou bem Parabéns aí ao time Que soube Aproveitar O A vantagem que tinha E sair daqui Com o placar elástico Fazendo com que a torcida Tenha confiança no time O jogo começou difícil Mas depois melhorou Depois dos gols É Vai melhorando O time do O adversário Vai ficando cansado Vai abrindo o jogo E isso facilita Para os atacantes E No segundo tempo O Renato me pediu Para eu voltar um pouco mais Não jogar É Enfiado entre os zagueiros Isso facilitou mais para mim Porque eu pude pegar a bola de frente E fazer a jogada Lobo O que é que houve com o time Valdimelo Principalmente no segundo tempo Vasco A bola bateu em Reinaldo E entrou Um a um Moraes passou para Valdirã Que driblou o zagueiro E marcou o gol da virada Edilson deu um lindo passe De calcanhar para Valdirã Que fez o segundo dele Vasco 3 Irati 1 Moraes passou E Valdirã Marcou mais um O terceiro dele 4 a 1 Edilson fechou a goleada Marcando o primeiro gol dele Com a camisa do clube carioca Final Vasco 5 Com a camisa do clube carioca Contra o clube carioca Segunda Com a camisa do clube carioca Legenda por Sônia Ruberti